Música O Sesc promoverá atividades especiais para a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, de 26 a 29 de julho. O público poderá conferir mais de 50 atrações, entre debates literários, espetáculos de teatro e música, oficinas, exposição de artes visuais e moças de cinema. Um dos destaques da programação será o lançamento do livro Fernanda Montenegro Itinerário Fotobiográfico, pela edição em Sesc, com a presença da atriz. Além disso, diversos autores participarão dos cafés literários e rodas de conversa. Este ano, além dos espaços no Largo de Santa Rita, da Casa Edições Sesc no Centro Histórico e da unidade no bairro Caboret, uma unidade Bibliocésc estará na cidade com um acervo de mais de 3 mil publicações. Música Música